Olá amigo internauta, olá meu irmão, minha irmã Vaselegrense. Hoje à noite é um dia especial para todos nós. Estaremos entregando à população o monumento que homenageia os 150 anos de emancipação política de Vaselegre. Será às 19h, transmitido via Facebook pela página do governo e você e sua família é nosso convidado especial. Eu quero dizer que esse monumento seria entregue dia 10 de outubro, mas por conta da pandemia, também por conta do período eleitoral, a gente adiou, mas estamos dentro do ano do jubileu e hoje a gente dará à Vaselegre a oportunidade de ter um monumento que é em forma de mirante, que tem 150 anos de emancipação, que está simbolizado por cada um daqueles canos que estão dentro da estrutura e a gente estará astiando a bandeira e inaugurando esse monumento na noite de hoje e eu quero lhe convidar para a gente celebrar, mesmo num ano difícil, de muita complexidade na saúde pública, esse momento histórico da vida política e administrativa do município de Vaselegre.